E aí, meus amigos do canal Hélio Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Seja bem-vindo, este é o canal Hélio Gustavo. E neste canal você aprende a desenvolver projetos de Internet das Cores, Inteligência Oficial e Robótica. São os projetos da Casa dos Jetsons. Eu quero passar aqui rapidinho para te avisar que amanhã, terça-feira, às 9h30 da noite, eu vou iniciar uma nova playlist aqui no canal. Gustavo, a nova playlist é a playlist que se chama Projetos com ESP32. Foi a playlist vencedora. Vocês votaram e agora vocês vão ter conteúdo sobre o ESP32. Nós vamos começar com a parte básica do ESP32 para dar visão geral. E depois nós vamos avançando de forma profunda no ESP32. E aí nós vamos abordar ESP32. Vamos fazer bastante projetos com o ESP32. Tanto o ESP32 DOIT quanto o ESP32 CAN. Não sabe o que é isso? Então eu te espero amanhã. Vai ser uma live, tá? Então, 9h30, marca aí na tua agenda. 9h30 da noite, amanhã. Marca aí na tua agenda que eu vou conversar com você amanhã. Aqui no nosso canal YouTube. Hélio Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Então, 9h30 da noite eu estarei aqui numa live, tá? Então, 9h30 da noite a gente vai começar mesmo, pontualmente. O link já tá aí do vídeo, né? O vídeo já tá aí programado. E nós vamos conversar aí pontualmente. Vamos começar às 9h30. Então, marca esse horário na tua agenda. Valeu e eu te espero lá.